Você sabe quantos Eisners o Batman ganhou já? Olá meus amigos e amigas, meu nome é Fabio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno no Cego. Espero que todos estejam bem por aí. E meus amigos, um negócio é o seguinte, muito recentemente nós tivemos a última San Diego Comic Con, a San Diego Comic Con de 2019 e geralmente nesse evento nós temos a distribuição dos prêmios Eisner, que é em homenagem ao grande Will Eisner, grande quadrinista que já não está entre nós. Muitos consideram o Eisner como o Oscar do mundo dos quadrinhos, né? É o grande prêmio dessa arte, da nona arte. E o fato é que o nosso amigo Batman já ganhou vários Eisners envolvendo os seus quadrinhos. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo para elencar quais foram os quadrinhos que ganharam o Eisner. E veja só meus amigos, não é coisa pouca, então tem bastante quadrinho para falar por aqui. Mas antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de convidar os amigos a fazerem as suas compras na Amazon. O link está aparecendo na sua tela que é o pixelcom2x.me barra caverno morcego. Aproveitar também já deixar aquela curtidinha, porque confia em mim, o vídeo está show de bola. Se inscrever nas redes sociais do canal que estão aparecendo aqui embaixo, bem como se inscrever neste canal aqui, porque a prioridade é sempre falar sobre Batman e os quadrinhos premiados aqui também vale vídeo. Antes de mais nada, meus amigos, eu gostaria de agradecer o amigo Luiz Claudio, que fez esta pesquisa e mandou as informações para mim, né? Eu nem tinha pedido nada para ele, ele falou, ó Fabio, se você quiser fazer um vídeo aqui, está aí as informações de quais prêmios Eisner os quadrinhos do Batman ganharam, né? Então agradeço o amigo, bem como eu vou deixar o link aqui do grupo do Facebook que ele comanda aí, que é um grupo que fala sobre guia de quadrinhos, informações sobre cronologia e assim por diante. É um grupo bem bacana no Facebook, então fica a dica para vocês conferirem também este grupinho aí. Então, meus amigos, é o seguinte, o prêmio Eisner, ele não é muito antigo, ele é do final dos anos 80, então ele é meio que relativamente novo, entre aspas, né? Porque já faz um bom tempo aí, porque os anos 80 está longe já, né? Mas ainda assim, digamos assim, um prêmio tão longevo comparado, por exemplo, ao Oscar, né? Inclusive, antes do Eisner, existia outro prêmio, que era o Curb Awards, baseado em homenagem ao Jack Kirby, o rei Jack Kirby. O Curb Awards era promovido pela editora Fantagraphics, que foi de 85 até 87. Só que os dois sócios da editora acabaram brigando e cada um acabou indo para um lado, né? O prêmio Curb Awards acabou sendo desvinculado, acabou sendo encerrado até pelo próprio Jack Kirby, porque tendo em vista que houve uma disputa judicial pelo Curb Awards, o próprio Jack Kirby falou, olha, se vai ficar nessa parada, então tira meu nome que eu não quero nenhum problema. Então esses dois sócios da Fantagraphics acabaram fundando o seu próprio prêmio, né? O que ficou na Fantagraphics? Fundou o Harvey Awards, que era em homenagem ao Harvey Kirstman, que eu já falei em vídeo um pouquinho sobre ele no meu vídeo sobre médias, sátiras com Batman, e nós tivemos o outro sócio que fundou o prêmio Eisner. A partir de 1988, então, começou a ser distribuído os prêmios Eisner. Quando o Will Eisner foi conversado, né? Quando o pessoal foi conversar com ele para fazer essa homenagem, ele ficou meio assim, porque primeiro, ele sabia o que tinha acontecido com o Jack Kirby, com a premiação anterior, né, da Fantagraphics, e também ele não queria ter problemas em relação ao Harvey Kirstman, porque ele não queria, sabe, fazer uma disputa com a premiação dele e a coisa do tipo. Mas muito se conversou e acabou chegando a um denominador comum e o prêmio começou a rolar. A partir dos anos 90 que a San Diego Comic Con acabou capitaneando aí a entrega dos prêmios, né? Inclusive na figura do Jack Strada. Então até, meus amigos, como curiosidade aqui, o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, nunca ganhou o Eisner, porque o Eisner não existia na época que saiu esse quadrinho, né? Mas o Cavaleiro das Trevas ganhou o Kirby Awards. Ele acabou ganhando como Melhor Edição Única, Melhor Série Limitada, Melhor Álbum Gráfico e Melhor Equipe Artística. Foram quatro Kirby Awards para o Cavaleiro das Trevas. Os quadrinhos do Batman começaram a ganhar o Eisner a partir de 1989, e foi com a Piada Mortal. A Piada Mortal foi ganhar como Melhor Álbum Gráfico, Melhor Escritor para o Alan Moore, e Melhor Desenhista e Arte Finalista para o Brian Bolland. Nada mais do que merecido ganhar todos esses prêmios a Piada Mortal, tanto como escritor, como Melhor Álbum Gráfico e como desenhista. Em 92, chamamos algumas premiações ouvindo quadrinhos do Batman. Nós tivemos aí Melhor Desenhista para o Simon Beasley, pelo crossover que teve do Batman com o Judge Dredd, né? Que até foi o Batman Judgment on Gotham. Inclusive o Batman Juiz Dredd tem umas quatro histórias juntos, quatro crossovers, é bastante coisa desses dois personagens juntos. Também tivemos o Melhor Arte Finalista para o Andy Kubert, pelo crossover do Batman com o Perdador. Então, enfim, é um quadrinho premiado também. E é bom esse quadrinho, hein? E também nós tivemos esse ano o Melhor Colorista para o Steve Olive, que fazia as cores de Legends of the Dark Knights, a revista aí que às vezes aparecia aqui como um conto de Batman. Em 1993, nós tivemos mais alguns quadrinhos premiados, por exemplo, nós tivemos o Melhor Desenhista e Arte Finalista para o Craig Hussle, que fez Um Conto de Batman Estufa, um quadrinho que saiu para o editor Abril. Nós tivemos também o Melhor Arte Finalista para o Kevin Nolan, de Batman Sword of Azrael, Batman A Espada de Azrael, que é um quadrinho escrito pelo Daniel Newell. Também tivemos o Melhor Colorista de novo para o Steve Olive, por Um Conto de Batman, dessa vez Faces. E também nós tivemos o Melhor Editor por Archie Goodwin, por Legends of the Dark Knight, e também por Batman A Espada de Azrael. Archie Goodwin é um bom editor e um bom escritor também. Em 1994, nós tivemos aí de novo vários quadrinhos do Batman ganhando prêmios Iceman, como por exemplo, Melhor Edição Única para Batman Adventures Mad Love, que muito recentemente foi publicado pela editora Panini nesse encadernado aqui, que é uma história muito boa, meus amigos, escrito pelo Paul Dini e desenhando pelo Bruce T. Vale muito a pena você ler. Melhor Letrista para Todd Klain, que fez o Dark Joker The Wild, que é um quadrinho inédito no Brasil. Além disso, também teve a Melhor Capista para o Brian Bola por Legends of the Dark Knight 50, que é essa ediçãozinha aqui que eu tenho inclusive em portada. Hoje nós temos aqui o primeiro encontro do Batman com o Coringa, um dos primeiros encontros, né? Porque essa história já foi contada algumas vezes. É escrita pelo Daniel O'Neill com os desenhos do Brett Blevins, que foi publicada no Brasil na revista Batman Anual nº 3 da editora Abril. 95, mais prêmios. Tivemos aí Melhor Edição Única de novo para Batman Adventures Holiday, que é baseado nos quadrinhos aí, na verdade, na animação do Batman Animated Series. Melhor Letrista de novo para o Todd Klain, para o Batman vs Predador 2. Ótima minissérie também, boa história. 96, mais quadrinhos do Adventurers ganhando o prêmio Eisner. Tivemos aqui Melhor Publicação para o Público Jovem, para o Batman e Robin Adventures, que é um quadrinho que é inédito no Brasil. Tivemos também Melhor Pintor, Artista Multimídia, que foi para o John Bolton, por Batman Man Bat, que é uma história bem legal saída pela editora Abril no Brasil. Eu acho bem interessante essa história e vale muito pelos desenhos. 97, mais quadrinhos ganharam o prêmio Eisner. Melhor História Curta para Heroes, de Art Goodwin e Gary Gianni, de Batman Black & White nº 4. Também Batman Black & White ganhou como Melhor Antologia. E galera, esse quadrinho, Batman Preto e Branco, já saiu no Brasil duas vezes para o editor Abril e a editora Panini, e é um quadrinho que vale muito a pena, muito a pena mesmo. Além disso, nós tivemos também de novo o Melhor Letrista para o Todd Claym, por Batman, o cara manda muito bem nessa parte aí. 1998, aqui tem um quadrinho que é muito especial para várias pessoas. Tivemos aí, Melhor Série Limitada, Batman O Longo Dia das Bruxas, do Jeff Lube, Tim Sale. Além disso, Melhor Publicação para o Público Jovem, Batman Robin Adventures, de novo esse quadrinho ganhando Wiseness. Esse quadrinho deve ser muito bom. E, spoiler, é. Melhor Álbum Gráfico Inédito, Batman Superman Adventures World Finest. Outro quadrinho do Adventures da animação dos anos 90 ganhando Wiseness. Dessa vez aí, com o Encontro do Batman com o Superman, foi publicado pela editora Mythos naquele formatinho paraguaio. Além disso, nós tivemos o Melhor Letrista para o Todd Claym, por Batman Poison Ivy, que também é um quadrinho legalzinho. E esse Todd Claym deve ser um puta de um profissional, hein? Em 1999, mais quadrinhos do Adventure ganhando o Premium Item. Tivemos aqui, Melhor Publicação para o Público Jovem, Batman The Gotham Adventures, que saiu aqui como Batman Gotham, que eu acho que saiu pela editora ópera gráfica, num... meio que um formatinho assim, capa cartonada, num cadenadozinho pequenininho, que é bem interessante. Além disso, nós tivemos o Melhor Álbum Gráfico Reimpressão para Batman Longo Dia das Bruxas. Então, Longo Dia das Bruxas ganhou dois Eisners. Aí nós tivemos os anos 2000 artistas ganhando aí por capas, né? Tivemos, então, Eisner por Melhor Pintor Artista Multimídia, que é o Alex Ross, por Batman Guerra ao Crime, um quadrinho muito bem feito. A parte artística tá muito bacana e no roteiro do Paul Dini tá bem legal também. Tivemos também o Melhor Capista, por Alex Ross, por um monte de coisa. Batman Terra de Ninguém, Batman Arlequina, de novo, Batman Guerra ao Crime, o cara foi um monstro nesse ano. Quer dizer, o Alex Ross é um monstro sempre, né? O cara com desenho, todo mundo fica abismado e no sentido, assim, positivo da palavra. Meus amigos, como esse vídeo ficou longo pra caramba, resolvi dividir em duas partes para ficar melhor acessível para o público. Então, meus amigos, não deixe de conferir amanhã a continuação, a parte 2, a partir das 8 horas da manhã. E não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar ele, se inscrever no canal se você é novo ou nova. E é isso. Até amanhã e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho